Olá turma! A nossa aula já vai começar! Sejam bem-vindos! Vamos iniciar os nossos estudos fazendo a nossa oração. Senhor Jesus, a aula vai começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Abençoa a nossa aula e o nosso lar. Amém! Agora chegou o momento do nosso calendário. Vamos descobrir a data de hoje? Que dia é hoje? Hoje é quarta-feira, dia 1º do mês de setembro do ano de 2021. E a nossa data escrita de hoje ficou assim. 1º de setembro de 2021. A semana tem sete dias. O primeiro dia da semana é o domingo. Depois vem a segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e termina no sábado. Ontem foi terça-feira e amanhã será quinta-feira. O ano tem 12 meses. Nós estamos em setembro, o nono mês do ano. E o mês seguinte é outubro, o décimo mês do ano. Terminamos a primeira parte da aula. Capriche nas suas atividades. E uma ótima aula. Beijinhos! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.